Galera, hoje eu realmente decidi fazer uma pequena loucura que simplesmente é mostrar a evolução de Blooms Não sei qual foi o primeiro jogo que eles trouxeram, mas eu vou começar aqui pelo Blooms TD1 Que é o primeiro Blooms, tem o Blooms D6 que a gente joga direto aí que eu mostro sempre pra vocês Tem o Blooms TD Battle 2, mas o Blooms TD Battle tem o Battle 1, Battle 2 Então eu posso estar trazendo o vídeo pra você separado da evolução dele, beleza? Mas agora eu vou fazer a evolução mesmo, completa aqui ó, do 1, 2, 3, 4, 5 Até esse daí que a gente joga né, que é o 6, aí depois eu vou colocar o Blooms 3D Que é a mesma coisa, só que de uma forma diferente né, já mais real Mas não foi a Ninja Kiwi que fez, o Blooms TD, o Apes vs Hélion E também tem o novo agora que você é um balão, então essas são as evoluções aí que eu vou trazer pra vocês, beleza? Bom, vamos lá com o novo jogo aqui ó, de Blooms TD Cara, é realmente experiência top gente, porque aí eu tô jogando pela zoeira e acaba sendo algo legal né Vamos lá ó, iniciar New Gaming e vou colocar aqui ó, o Dardo né, o Macaco Dardo Eu acho que ele é a melhor opção pra iniciar um jogo por exemplo Eu não sei se eu colocaria ele aqui embaixo ou ele aqui mesmo Mas eu acho que eu vou deixar ele aqui por enquanto Vou pegar outro gente, vou colocar bem aqui ó, pra garantir que não vai passar nada, beleza? Vou deixar assim, do jeito que tá aqui Só deixar iniciar aí agora e eles vão começar a destruir Olha o barulho do tiro como que é Tec, tec Ué, tá parecendo que eu posso comprar mas eu não podia ainda Agora eu posso comprar se eu quisesse aquele ali Mas eu vou posicionar mais Macacos, Micacos assim ó Nessa posição aqui tá bom já Pra que eles consigam fazer uma defesa boa né Já que como não se jogar muito esses aqui, o Blooms TD fica complicado Eu exagerar um pouquinho na minha estratégia Agora sim ó, tá vermelho, tá vendo ó Ele tem alguns bugzinhos assim, mas esse é o primeiro cara Não acredito que começou assim ó Começou assim o Blooms TD Meu amigo, é insano imaginar isso né Esse aqui eu coloquei nessa posição Porque gente, o que passar aqui ó Se passar algum agora, ele iria cuidar Esse aqui seria o responsável aí pela horta Tô zoando, vamos iniciar de novo Aí aqui tem gente ó, Cosmo Tachinha É, Ice Tower No caso não é Macaco de Gelo Macaco de Gelo acho que foi criado depois Mas no caso esse aqui é o Ice Tower Que no caso é uma bolinha de gelo Que congela as coisas, tá É tipo bem paraguaizão mesmo assim O Macaco de Gelo Ele começou como um ovo de gelo assim ó É bem isso Mas bom, vamos Eu queria posicionar outro aqui Mas como não posso, eu vou gastar logo nesse daqui ó Pra fazer um, né Pra não deixar passar nada Eu tô com medo já né Que já tá vindo bastante coisa aqui ó Já tá dificultando parece já Que isso amigos Que isso, que dificuldade Dificuldade essa daqui já hein Tá complicado Já quero fazer isso daqui ó Vamos lá Mais um pouquinho de grana Ganhei agora E não dá pra comprar nada E eu não vou gente Começar colocando um Ice Tower aqui Por exemplo Ou algo assim ó Já tá nos verdes E esse aqui é um problema e tanto hein Meu amigo Que problemão que eu me meti Vou acabar perdendo um pouquinho de vida talvez Não, perdi não Boa Esse aqui é o brabo Tem que deixar ele ali mesmo Que ele é o Taos né Ele é o todo todo Já fez os upgrades de todos eles Eu acho que eu vou começar a colocar gente Mais aqui assim ó Alguns mais posicionados pra cá Aqui é bom gente Porque ele tem que dar toda essa volta aqui ó Até dar a volta Se eu colocar uns 3 ou 4 aqui Eles vão conseguir fazer uma estratégia muito boa né Uma defesa boa demais Aqui eu já vou comprar um Vai, 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 vai Compra mais um aí Corre doido aí Comprei Coloquei aqui Pra fazer uma defesa muito boa Pronto Lembrando gente Cada um deles só dá pra fazer dois upgrades Gente, já tem vários balões amarelos muito rápido Olha a velocidade disso É muito apelão cara Calma aí Nossa Posicionei bem posicionado gente Porque até agora só passou um balão azul Que acabou passando porque veio o amarelo muito rápido E GG Mas eu tô posicionando vários assim ó Em posições bem legais O tamanho gente O alcance deles eu não aumentei ainda Eu prefiro não fazer isso por enquanto Porque aí eu vou gastando mais em posicionar mais alguns e tal Vou colocar um aqui por precaução Aí eu vou colocar mais um aqui Só pra garantir que não vou perder E GG E por aí vai Entendeu? Então eu acho que vai até a rodada 50 se não me engano Já tô na rodada 20 Então falta bem pouco pra chegar lá Na verdade falta muito Eu não vou gravar gente O jogo todo Tá zerando o jogo Tô mostrando só por cima ali mais ou menos Eu quero mostrar algumas das funções aqui Das torres Como é que funciona e tudo mais Vou colocar com as taxinhas já Vou colocar bem aqui logo no começo Deixa eu ver se eu coloco aqui ó Talvez aqui seja melhor Vou colocar aqui assim ó Aqui é magnífico Aí tem também a velocidade de disparo né Ele fica atirando aí aos pouquinhos Aí ó Então é muito legal Esse aqui é Por enquanto é só a velocidade que eu aumentei Esse daqui já é o alcance assim Que aumenta só um pouquinho E só tem dois upgrade cada um Então por isso não tem como se focar apenas em um E fazer o upgrade máximo deles O jogo era bem Bem diferente né Do que o atual Do que atualmente ele é velho Meu Deus Que diferença insana Olha o do de amarelo que tá vindo aí muito rápido Olha isso É um absurdo Não tem como Os macacinhos tudo Estranhozinho Mas beleza 900 gente Um canhão E o super macaco então Que é 4 mil Super macaco 4 mil gente É muita grana Então cada um desses aqui São 300 Então se eu vender a maioria aqui não vai dar ainda pra comprar esse daqui Meu amigo Que B.O. hein Bom Eu posso esperar mais um pouquinho aqui Eu acho que dá pra mim aguardar mais um instante Pra depois começar a colocar Algumas outras coisas Pelo que eu vi gente Já compensa mais você colocar Macaco Dardo Até porque eles fazem uma defesa muito boa né Olha isso E eles custam bem mais barato do que os outros normalmente né Do que as outras torres Muito mais barato Ó vou colocar aqui um canhão Bem nessa posição aqui ó Pro canhão fazer uma pequena defesa né Eu não garanto que o canhão vai ser bom gente tá Ela é legalzinho mas Mais ou menos né Vamos dizer assim ó É bom É bom até vai É mas ele não destrói tanto É muito caro pelo que ele faz Eu poderia ter colocado uns 3 macacos aqui No nível bom entendeu E o soro dele seria muito melhor do que o canhão Eu acho que o canhão é só pra quando você tá cargando dinheiro já É bem isso Ó vou colocar mais esse upgrade aqui Só pra ele pegar uma expansão maior Arrancar mais dano de vários GG ó Olha lá ele erra as vezes Terrível quando ele erra Mas beleza né Já gastei então tá bom Ó vou fazer o upgrade aqui pra pegar a maior parte Tranquilo ó Tá vindo uns pretos já aqui gente Meu Deus do céu Bom eu acho que já fiz um Já foi uma boa demonstração Só preciso colocar a torre de gelo aqui E GG Quase passou hein Quase Meu Deus Por isso que é melhor colocar a dardo mesmo Porque o que eu gastei no canhão aqui ó 1.4 Meu Deus do céu É muita coisa É um gasto que eu meio que suou Meio que à toa né Vou colocar só a torre gente E já vou pra outro jogo Beleza Aqui é o Bruno CD 2 Bruno CD 2 Vamos só fazer Mais um aqui ó Rapidinho Só a torre aqui ó De gelo Aqui ó Só a bolinha de gelo aqui Esse aqui é o macaco magro Ele vai nascer ainda Desse negócio aqui Vai canhão Estoura canhão E pelo menos Não dá dano Ele só segura tá Só segura apenas Aumentei o alcance E tá passando um monte ali de quilo ó Vai acabar passando algum gente Não tem jeito ó Vai passar vários ali Nossa Mas é isso Vamos pro próximo Bruno CD 2 E vamos experimentar essa maravilha ó Olha o super macaco passando ali rapidão Vamos ver se esse aqui é estilo aquele ó Pelo visto chegou algo novo Eu vou colocar no modo Será que eu coloco no modo fácil cara Porque no modo Gente Eu sou ruim Ó Vidas eu tenho 100 Não Vamos colocar no normal mesmo Que aí também Não sou jogador de De Blooms né Se eu colocar no fácil Não que eu não seja Mas eu já sou mais ou menos Sou mediano ali na capacidade né Então vamos fazer o seguinte Eu vou colocar um aqui Logo no começo aqui ó Colocar ele bem aqui Maravilha Outro vai ser bem aqui Maravilha E vamos iniciar um round né Tá vendo ali os balõezinhos Já deu uma diferença Porque tem o cola aqui agora ó Tem o cola Tem os espinhos E a bolinha de gelo ainda É esse ball Só que ela tá muito mais barata Porque não tem sentido ela ser tão cara O canhão tá muito mais barato Né Eu acho que talvez No modo difícil ele seja mais caro Aqui tem o bumerangue O super macaco tá 4.080 Então ficou 80 quanto mais caro aí apenas Beleza Agora é só esperar mais um pouquinho aqui ó Vamos fazer esse upgrade Pra garantir que não vou perder E aqui eu acho que vai ser as melhores posições Dos macacodardo Macacodardo ficou um pouquinho mais caro Porque realmente gente Percebi que ele é bastante bom né Por assim dizer Ó já tá vindo Muito ali Muito balão Vou acabar tomando dano logo no começo Não queria isso Mas não tem jeito ó Vou colocar mais um aqui Pra garantir que eu não vou perder o jogo né Tem essa aí também Se não vou perder vida logo no começo Vai dar ruim Já vou perder uma ou duas ali Uma só Tá bom Tá tranquilo Uma só de 74 vidas que eu tenho Tá magnífico Aí fica bem Bem tranquilo ainda Só que aí eu preciso fazer mais upgrades né Tem esse problema aí Pequeno problema Pequeno ato Então de novo Temos o Boomerang Boomerang Cola E espinhos Tá Então simplesmente a mesma coisa De resto Mas chegou três coisas novas Espinho Macaco Boomerang Que eu acho que vai ser interessante Macaco Boomerang Esse aqui é hipersônico Esse daqui já é médium Slow Médium Fast É bem rápido então o dardo né O quesito dele é falar bem assim Ó eu sou veloz Eu sou flash É bem isso Vamos ver quando eu ganhei Ganhei bastante Mas ainda não vou colocar o Boomerang não Gente eu acho que prefiro colocar Mais um dardo Pra garantir Só pra garantir mesmo Já que o jogo tá ficando muito difícil Eu tenho pouco dinheiro Já tá vindo ó Muito balão verde Vai me complicar a minha vida Sabia disso Olha isso Nossa Tá passando vários graudão ali do verde Vamos mais um upgrade Pra garantir ó Uh Esse upgrade salvou demais Os três juntos Já faz Já é uma máquina de destruição ó Três macacos desse aqui junto Ele já consegue fazer um estrago De boa Agora tá vindo vários E vários E vários verdes Olha que Negócio terrível Cara Até esses daqui virem Eles vão conseguir dar conta Vai 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 que isso Que isso Deixaram passar um ali ó Estão ficando maluco E agora Eu não sei se eu posiciono o outro Mas eu acho que não vai valer Ih Chegou o amarelo já hein Deu ruim Um sozinho é a mesma coisa que nada Aquele ali sozinho ali Tá sofrendo Coitado E de resto Vai acabar tomando um pouquinho de dano Mas tá de boa gente Fazer o que né Acontece Acontece Agora eu quero ir colocar O bumerangue já Mas não vai ter como ainda Meu amigo Vai dar ruim isso aqui hein No Deu ruim Arco-íris do nada Fora gente Que aqui tem uns balões novos né Vocês viram ali Um balão novo já Meu Deus do céu cara Vou colocar aqui ó O bumerangue Olha como ele é grandão Ele é gigantesco Comparado aos outros Tá doido cara Tá doido Tá maluco E vamos lá né ó Tá vindo ali de boinha Vários Meu Deus Vai bumerangue Ajuda bumerangue Eu posso colocar isso aqui também né Sonic boom Ou não sei o que é isso Acho que é velocidade Talvez Será Mas eu comprei pra ver né A destruição dele Ela é boa Boomerangue já Deu uma boa Diferenciada ali né No conteúdo do jogo ó Olha o alcance dele aqui também ó Como ficou maior Ou era assim mesmo Não sei Mas melhorou bastante né Melhorou bastante Ele tá segurando tranquilo Tá bem de boa Agora mais esse upgrade aqui Pronto Agora ele ficou Máquina feroz Mortífera Nada vai passar Nada vai passar De jeito nenhum Olha isso Olha como ele tá destruindo Ele papoca vários cara Olha lá É vários né Não é um só Que ele destrói fácil Vamos desta cola então Aqui pra ver Coloquei a cola ali no chão Ó os que vem Tá passando Tá ficando bem devagar E eles ficam devagar pra sempre né Só que a cola acaba Ela custa em torno de 40 Espinhos é 30 Então vou colocar espinhos aqui ó Eu tenho que colocar no final os espinhos né Pra garantir que eu não vou perder o jogo Ó vou colocar aqui E uma cola aqui ó Pronto Vai E os espinhos estouram GG Eu tenho que colocar mais um posicionado aqui Só pra garantir mesmo Ó Só pra Só pra ter certeza que não vai dar ruim E pronto Então de uma partida pra outra A cola e os espinhos somem Eu acho que não deveria ser assim Deveria o cara colocar E só quando usar que acaba Mas tudo bem né No blooms não é assim Ainda bem que não some eu acho Eu acho né No blooms é D6 Ih Já vinha um ali Já vinha correndo ali Pra passar ligeiro Ele viu que tava aqui Bem de boa Aí ó Conseguimos Tranquilo Vamos lá então de novo Iniciar novamente Lembrando gente Eu acho que isso aqui vai ser Eu só queria mostrar O super macaco Mas não vai dar agora também Eu acho Acho que agora Eu não vou ter dinheiro também suficiente Pra colocar só ele no mapa Talvez Deixa eu ver aqui ó Não dá Não tenho grana suficiente ainda Senão o vídeo vai virar um filme Já que eu só gravei um e dois ainda Destruímos ó Tranquilamente O bicho é brabo Não pode duvidar não Do macaco bumerangue não Ele é ter Ih Deu ruim Meu amigo Só o canhão gente Esse aqui é o chumbo Só o canhão pra destruir Cara Que horrível Essa sensação de perca Agora que assim Mas eu não precisei vender O bumerangue não Tá tranquilo Tranquilo Bora Destrua Aê Fiz o frigorio no canhão Bora canhão Bom Mostrei boa parte Então bora pro próximo Tá tranquilo Tô segurando de boa Segurei de boa Deixa eu ver se o dinheiro dá Se o dinheiro der pra me colocar O super macaco Eu continuo Não Quase 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 É isso gente Tamo junto Fui E agora É o número 3 Blooms TD 3 Manja Kiwi Olha lá Blooms ali em cima Já mostra Blooms TD 3 Ih Será que tem morteiro E o canhão tá diferente Já mudou alguma coisa aqui hein O 3 já teve uma grande evolução Pelo visto Eu prefiro ir em um mapa Mas não tão complexo Que isso Que mapas são tão loucos assim Eu vou nesse daqui ó Modo médio Agora temos torre Biacum Não sei o que é isso É Deve ser uma torre de choque Possivelmente temos um morteiro aqui agora ó Spike O Pux Pux Agora tem esse daqui também Pineapple Não sei o que é isso aqui ó É um É um abacaxi isso aqui Pineapple Não sei o que significa não Parece o desenho de abacaxi aqui ó Explode ó Pineapple Explode Esse aqui é a cola Esse aqui é os espinhos O gelo Que é o ice ball ainda Não é o macaco de gelo ainda Esse aqui de pergunta Eu não sei Top secret É Classe top secret Order supermonkey Colective Não sei que parada é essa gente Mas eu acho que tem um segredo aqui entre nós hein Tem um segredo entre nós Ou não tem nada Ou eu tô louco Vou posicionar então gente Ó Eu queria começar com o boomerang aqui ó Boomerang nessa posição aqui ó Tá magnífico eu acho aqui Aqui Pronto Eita Vou começar com o boomerang então só pra ter certeza Já mudou algumas coisas já né Aqui já tem o target no caso que é o Né minha Vamos dizer assim O que eu tenho que atirar Se é o primeiro Segundo Último E por aí vai né Aí tem o sonic boom também Que é a mesma coisa que eu fiz upgrade antes Que eu acho que é a velocidade talvez Não sei Não faço ideia Já vou fazer esse upgrade aqui ó Multi target Pra acertar vários de uma vez Porque aí fica melhor né Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acaba aí Boa Vamos já fazer isso Eu queria colocar os dardos Mas por enquanto tá de boa E agora ele tem mais upgrade gente Olha isso Foi agora Só agora que eu fui ver Que agora tem muito mais upgrade do que o normal Tem um indo embora ali Mas beleza Eu já fiz upgrade aqui ó Termite Não sei o que significa isso Mas já vou fazer logo upgrade aqui Termite Acho que ele fica mais poderoso talvez hein Olha isso Tá muito melhor Tá muito melhor Só preciso fazer esse upgrade agora de cima aqui Eu quero fazer gente Do boomerang Porque eu achei interessante O dardo também talvez tenha mudado hein Talvez ou certeza Tem o cosfaxim também que pode ter mudado Tem tanta coisa que eu posso mostrar pra vocês gente Mas É por cima só Caso vocês queiram vídeo específico de algum deles aí Eu vou trazer pra vocês beleza Ó Vamos destruir aqui Opa E agora esse daqui Sobrou um apenas Queria colocar Ah não tem como usar ainda E agora acaba logo Que esse sofrimento Não pega Ele não tem alcance aqui Ah não Melhorei ele gente Ó É Quatro upgrade no total É o primeiro O segundo Aí tem o terceiro O quarto É isso mesmo Vamos ver agora Se ele tá Se ele vai conseguir segurar sozinho né Que passou dois só apenas Mas Vai saber Como é que passa mais aí Só ele é ruim gente Ó Só ele ele vai conseguir dar conta Claramente ele faz uma diferença e tanto né Ó Ele faz uma diferença e tanto Mas É Vai acabar passando ali O verde ali Com força Ó Deveria pegar gente Passou no raio aqui Muito no raio velho É que ele tem que pegar aqui Parece ó É Passou direto Tranquilo então Fazer o que né Não pode fazer nada Já fiz o upgrade aqui No macaco dardo gente Realmente ele já tem Um upgrade melhor Dardo Pode sorar Três bloons de uma vez Quando eu comprar esse daqui ó Ó Ótimo Maravilhoso O porquê que era ou não A gente tem que começar usando ele né Já que eu acho que acaba sendo muito melhor Usar o dardo pra iniciar Aqui eu vou colocar com as plastinhas gente Bem aqui ó Eu queria colocar Aqui vai ser insano Esse aqui é o alcance dele Aí tem o alcance Tem o extra long alcance Ou seja Fica muito gigante É maravilhoso Maravilhoso Incrível né A distância que ele pega aqui ó Fica muito maior Meu amigo Só que aí ele não arranca duas camadas de uma vez também né gente Que aí fica difícil Com certeza Mas ele consegue fazer uma boa defesa Tranquilo Tranquilo Bom é isso Deixa eu ver Eu vou colocar mais algum aqui ó Vou colocar logo esse daqui Que é o Cospitaxinha Já quando tiver dinheiro já posiciono ele Mais um pouquinho já vou ter de grana o suficiente Os amarelos aqui estão passando muito rápido Meu amigo Que apelão hein Que apelão Apelão demais Vou colocar aqui logo Será que eu coloco aqui Ou coloco em outro lugar Talvez aqui seria melhor né Ó Talvez aqui seja Uma boa opção Ou não Ou aqui Vou colocar aqui É aqui tem Fast A velocidade aumenta Aí o alcance também A distância também vai aumentar Nossa que velocidade O amarelo ficou muito mais veloz parece Ficou muito mais veloz Olha lá Ele vai pegar aqui ainda hein Não Errou Não Dardo Você errou cara Ficou muito longe eu acho Agora meu amigo Esse Cospitaxinha vai ficar insano Sério Eu não consigo sair desse jogo Eu deveria já estar de tempo Lado pro outro já Mas eu quero ver essa torre aqui gente Essa torre é magnífica Magnifiquei Vamos esperar um pouquinho Aqui ó Cospitaxinha tá insano ali destruindo Vamos colocar serras então ó Olha isso Olha essas serras Tá louco E agora é super range Ou seja O alcance fica Muito grande Pode ver gente Que agora ele ficou Meio camufladinho aqui ó Deu uma diferença maior Pra ele E esse aqui também Vai pegar balão de De chumbo né O macaco bumerangue Ele vai ter alcance Vai conseguir no caso Dando por causa Do foguinho Sério Agora o Cospitaxinha Tá muito insano Olha isso Ele sozinho segura bastante Vou ter que colocar ele Mais vezes aqui Colocar bem aqui ó Vamos lá Iniciar a rodada E já vou colocar esse daqui Quando eu tiver a oportunidade Ele já ajuda bastante Com certeza Aí pronto Depois eu vou colocar Esse daqui de 180 Aqui não tem como gente Olha a quantidade Que ele pega aqui ó De boinha Tranquilamente Esse aqui não é Não é morteiro não gente É catapulta Esqueci o nome ó Spike e catapulta de espinhos Então vou colocar ele Bem aqui ó Que eu acho que vai ser Um local interessante Não vou colocar bem aqui ó Vem Deixa eu ver Uma posição agradável Aqui será? Olha aqui se fica bom Aqui fica Talvez maravilhoso Já que vai passar alguns aqui E ele vai dar conta do resto Então ó É Recarga rápida Então vocês podem ver gente Que ele já tem muitos Upgrades diferentes dos outros O alcance fica muito maior Eu vou deixar ele aqui gente Como uma Uma certeza de segurar no final né Só pra garantir mesmo Que não vai dar ruim Pronto Vamos iniciar mais uma aqui agora Magnífico Amigos Quero colocar isso aqui ó Múltiplo Mas eu vou colocar o alcance Isso aqui ó Journal 840 Meu Deus Costa taxinha Tá insano Costa taxinha não tem jeito Olha a bolinha de espinho aqui jogando Que absurdo hein Olha os três agora Meu Deus Ele é muito Muito bravo Muito bravo Se eu colocar isso aqui Em tom de 840 Tá maluco Tá doido Eu queria colocar gente Aí o A torre aqui né A torre seria interessante Deixa eu vender esse Esse aqui ó Vou colocar a torre aqui Não sei pra que serve a torre Talvez ele dá choque Será Ou ela só mostra Ela só Ah Ela não faz nada Ela só dá uma ajuda Talvez ela Tipo Ah Pega camuflado Vamos dizer assim Não sei bem Vou colocar essa aqui Então esse upgrade aqui ó Meu Deus Que OP Bom é isso né Vou deixar aqui assim Só pra Pra não dar ruim Eu não sabia que ela seria tão ruim assim Upgrade do Monkeys Storm Beacon Ela dá dinheiro Ó Pupcout Não fez nada 2500 aqui Eu não sei o que que é isso Mas se vocês souberam Comenta aí Tem inglês também aqui né Ó Super Monkey Storm Ah Tem que pensar de super macacos Bom Deu ruim aqui ó Já que nenhum deles pega chumbo É realmente isso Vou colocar o canhão aqui rapidinho Não tenho dinheiro pro canhão Deu ruim Calma aí Pronto Vai fora Ah Deu ruim Vou perder o jogo Porque eu tirei o macaco bumerangue Mas tá de boa gente Vamos pro próximo E esse É o número 4 Aí tem o 4 gente Que é esse daí Normal E tem o 4 Expansão Que aí eu já não sei muito bem Como é que funciona Mas Vamos iniciar um novo jogo E claramente Eu tô com guest Eu não tô registrado aqui E vamos no mapa mais interessante Aqui possível né Esse aqui parece ser bem legal Eu vou nesse aqui mesmo Inicial assim ó Médio tem o modo Apocalipse Meu Deus Tem o sandbox Apocalipse O hard Eu vou no médio Como sempre né Pra evitar dor de cabeça Esse aqui já tem um musiquinha Tocando de fundo já Vou tirar é claro Então Vamos colocar aqui ó Ainda não desbloqueio Alguns hein Esse aqui eu nem sei o que é isso É 1250 Os outros eu ainda não desbloqueio E parece que eu tenho que comprar Ou desbloquear Não sei bem o que acontece Mas ele já começa a ser Um pouquinho mais profissional né Bem mais diferente Do que o comum Vou colocar Aqui Será Acho que é uma boa opção Colocar bem aqui ó Pra começar Pra começar aqui tá bom Vamos Start hard E feche ó Posso colocar a velocidade De boa Eu quero gastar esse daqui Eu acho Esse aqui vai ser bom Ele vai mudando alguma coisa Aqui só embaixo Ah ganhei ó Desbloqueei Desbloqueei o Cospitaxinha Opa opa Open Vou colocar bem aqui Pronto Start Já começou a mudar um pouquinho né gente É a característica deles aí ó Cospitaxinha já tá um pouquinho mais apelativo Deixa eu ver esse aqui ó Ele tem Fast Strong O primeiro né O primeiro Eu posso fazer esse upgrade aqui Sequencial Esse aqui é o que? Ah esse aqui foi o primeiro upgrade que eu fiz Será? É isso mesmo ó Vai fazendo upgrade Vai aparecer novos upgrades aqui Entendi Então já começou a diferenciar um pouco Já ganhei uma medalhazinha aqui em cima Ganhei o boomerang Opa 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 Que top então hein Aqui ó E depois tem um longo alcance Por enquanto só aumentei mesmo a velocidade Ó Vou deixar mantendo a velocidade mesmo Que isso aqui É revolucionário Já começou aqui né gente Você pode Aumentar a velocidade O jogo começou a ter mais Mais controle Entre Vamos dizer assim Ó Vamos só Esperar mais um pouquinho Vou colocar então Esse aqui Lembra gente ó Aqui é o catapulta No caso Se torna Depois O O dardo O dardo ele se torna uma catapulta Antigamente Era separado os dois Um era um Outro era outro Claro né Vamos posicionar então ó Tem o canhão Tem o boomerang Eu vou colocar o boomerang bem aqui Vamos iniciar E tá segurando tranquilo Gente Cospitaxinha Realmente é um Não importa o jogo Ele é ótimo pra começar Eu deveria ter começado com ele Já que ele é bem insano Vamos iniciar de novo E aqui eu deveria fazer Esse upgrade aqui ó Pro boomerang ficar mais poderoso Vamos ver Olha Essa aqui é das serras É insana Das serras é muito top Agora tem os espinhos E tem vários tipos aqui no avos Então né Porque Realmente evoluiu muito o jogo Evoluiu bastante Tá muito longe a distância Eu acho que os macacos aqui Estão bem pequenininhos Eu não gostei tanto do modelo em si Mas beleza Comenta aí o que vocês acharam né gente Do 1 a 3 O 4 O 2 O 1 e o 2 é praticamente igual O 3 já dá uma mudada bastante Esse aqui é o que? Ah Esse aqui é a usina É a usina de espinhos Já existia aqui agora ó Já começou a existir Isso aqui no caso Arma de dardos Não acredito Não tinha lido gente Esse é o arma de dardos Já existia também Que isso? Que top cara Não Sério gente É bom jogar jogos antigos Porque você acompanha o crescimento dele né Como que tudo ocorreu O que aconteceu E blá 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 E blá blá Olha Nossa Que isso aqui Que bicho é esse? Parece um bicho E já não vai pro 5 hein Depois do 5 vai pro 6 E o 6 é outro nível já né Nada a ver ó Ice Tower Ou seja Não é o macaco de gelo ainda Ele não chegou ainda Esse aqui é apenas uma bolinha de gelo de novo E eu acho que futuramente que ele chega Isso aqui ó É Sonic Tau Smasher Esse aqui também Esse aqui preço de Rank 34 pra desbloquear Ah Deixa o preço de passar de rank né Pelo visto Eu vou segurar um pouco o dinheiro Pra me comprar o arma de dardos Eu quero realmente testar ele Colocar ele nessa linha assim ó De destruição Ou aqui assim Posicionado dessa forma Que ele vai tirar Nessa direção Não sei ainda como que ele funciona Nesse jogo gente Claramente né Mas eu já vou colocar ele já Assim que eu puder Tomara que não venha ainda chumbo Ó Cheio Eita Bucaneiro Não bucaneiro não Morteiro Bucaneiro Morteiro Já Que isso Esse jogo Não 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 Esse aqui tá completo demais Do 3 pro 4 gente É muita diferença Que isso É muita diferença E agora eu vou colocar logo O arma de dardos então né Que ele é bem lendário aqui Pelo visto ó Ele chega é rosa Ah não é mesmo Não importa não isso daí Ó vou colocar bem aqui Eu acho que aqui seria uma boa opção Será que eu tenho que colocar A direção dele Ele vai sozinho Ah ele vai sozinho Ah meu mouse Meu mouse Meu mouse Entendi Interessante ó Ele já seguiu o mouse já Pra gente entender Como é que funcionava Então ele é magnífico Vamos bloquear ele em algum lugar Tem como? Eu acho que não tem como bloquear ele ainda Gente no lugar ó É não tem como bloquear ele no lugar ainda Ele só vai seguir meu mouse mesmo Agora tem um abacaxi aqui ó Que é o pineapple Aí vamos iniciar de novo Só que o ruim É ter que ficar segurando o dardo né Eu não gosto muito não Mas tudo bem Vamos fazer o upgrade nele aqui ó Será que ele bloqueou sozinho? Ou quando iniciar Que ele vai começar a se mexer Mas quando começar o jogo Ó vamos lá Então 250 Pra aumentar a potência Mais 600 Maravilha E agora ele tá muito mais potente Que destruição hein Arma de dardo Que isso Usina fica quanto? Deixa eu ver Eu tenho um pouco de dinheiro né Eu quero colocar o morteiro também Logo de uma vez Quero colocar o morteiro mesmo Seria uma boa opção Tá ficando cada vez mais difícil hein Desbloqueei Ah o cola O cola Agora não é mais habilidade Já virou um cola mesmo Já virou Se tornou aí o macaco cola Nosso querido amigo Vamos iniciar Tem muita diferença Muita coisa mesmo Ó O bom que o arma de dardo Eu vou conseguir controlar bem Camuflado Ah ele pega camuflado Que sorte O arma de dardo Pega camuflado Meu amigo Calma 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 Segura isso aí Segura essa bomba aí Que tá passando muito rápido Preciso fazer mais upgrade Vou colocar espinhos aqui ó Pronto Agora depois eu preciso pegar né Chegar no 34 Pelo visto Vamos lá Eu vou colocar Usina de espinhos Bem ali Magnífico 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 Cola Vou aumentar mais ainda a potência dele No nível máximo GG Ah o chubu tá passando gente O cola segurou Boa Tamo destruindo Tamo indo de boa Vamos colocar o morteiro aqui Só pra acrescentar Vamos esperar mais um pouquinho Esse aqui gente Tá me prendendo Esse modo aqui Ele tá me prendendo muito Ah não precisava ter mudado Mas eu vou colocar aqui ó Ó agora temos aqui Isso aqui eu acho que pra mostrar Os camuflados Realmente ó Deixa eu ver se tá escrito Camo ali embaixo Cebra Mockstorm Range Parece dar uma boa potência né Os outros É mil conto que custa ela Olha o tanto de chumbo Que tá vindo ali Que isso Foi muito chumbo Esse aqui eu vou deixar ele Bem posicionado aqui Eu acho ó Eu acho que aqui seria Uma maneira De segurar Que o cola vai usar Aí ele vai E destrói ali ó O cola é magnífico Esse aqui é 2500 Do Do dardo Do macaco Arma de dardo Nossa Quanto chumbo Segura A tropa Opa Chegou armadilha De cola Também né Tem que ter Agora esse aqui Eu não sei onde Eu vou colocar aqui ó Calma Aí Pronto Eu acho que ele dá Uma assistência Querendo ou não Aumentou Ah Isso aqui é tipo Vila macaco É a vila macaco Isso aqui gente Jungle drums Tá vendo Real Então o negócio É terrível 1500 pra me fazer Um upgrade ali Que eu não sei o que é Eu acho que aumenta a potência deles Deixou mais rápido Deixou mais rápido Tá mais rápido Meu amigo gente Isso aqui é magnífico Mas eu vou ter que pular pro próximo Tá muito grande o vídeo Gente Pelo que eu entendi Gente Isso aqui é o modo Flash version No caso Que é a versão Flash E tem na Steam Esse jogo aqui né O Glucy D5 Tem lá E Não sei se é a mesma coisa Mas ele custa 20 reais Eu vou entrar como um Ghast mesmo Mas eu acho que talvez Seja a mesma coisa Mas muda Pelo que eu vi O menu Pelo visto Muda muito né E agora Como é que eu entro O Glucy D6 Como eu já uso No caso O 6 já muda muito E vamos entrar no play No modo new game É Beginner 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 Eu vou no inicial Aqui ó Vou nesse daqui Nesse aqui Esse aqui já é o mapa Que existe no Glucy D6 Deixa eu mostrar pra vocês Esse aqui já existe No Glucy D6 Que ele mapa meio que caracol E realmente é igualzinho Igualzinho mesmo E eu acho que é um Dos que eu lembro Que tem lá Vamos iniciar no modo Médio Beleza Então vocês viram aí gente Que realmente é uma evolução E tanto né Vamos colocar o dardo Bem aqui ó Vou colocar ele bem ali O barulho também Já mudou Já ficou uma coisa Muito diferente Mas o 6 Ele é tipo O upgrade Nossa Full O upgrade máximo Isso aqui eu não sei Que é Comprar especial agentes Agentes mais especial Aí né Pelo visto Ué Eu tenho que desbloquear ainda Aí já começou gente Ó Experiência Eu preciso de experiência Pra desbloquear No começo Eu não tenho Aí eu começo a ganhar aqui ó Experiência ó Já ganhei mais um pouco Parece E aí eu vou comprando né É Eu realmente vou comprando depois Então beleza Eu vou colocar aqui então ó Com as taxinhas Posicionado Bem aqui primeiro É primeiro eu vou colocar ali Ele tá bem mais devagar Que o normal por enquanto Vamos ver se a experiência Vai desbloquear alguma coisa Agora se eu esperar Deixa eu aumentar a velocidade aqui Senão fica triste né Tem que esperar ele dar a volta Até chegar lá Ó Destruímos com total Opa Ok E agora Já passou de nível Passou gente Ó Já posso comprar esse daqui ó Esse daqui Não passou ainda Então eu preciso ganhar muita experiência Mas durante o jogo gente Não preciso jogar várias vezes Depois bloquear Fora do jogo Na verdade tem como né Eu acho que o Bruno XVI Também age dessa forma Ó Já ganhei experiência um pouquinho Aqui nos espinhos Mas esse daqui é o qual É a parte 2 Não sei bem o que acontece ó Ah Quando eu faço o figurante Já mostra a experiência do próximo Entendi Esse aqui que é o O segunda parte dele Top Top Gostei Esse aqui ainda vou Vou desbloquear Esse aqui vou desbloquear Já já E é isso Esse aqui gente Tem mais opção Por exemplo ó Assim ó Tem mais opções Muito mais Muita coisa pra usar E toda hora chegou Agora chegou o macaco atirador Vou posicionar ele bem aqui É interessante né gente Agora já chegou o atirador Não sei se o outro tinha Porque eu não esperei desbloquear todos Então se você estiver falando alguma besteira Vocês me corrigem aí Mas até onde eu tô vendo É assim que tá funcionando Ó Com as taxinhas já já Vou poder fazer upgrade Então é bom que Vai de acordo com o tempo Ó Os upgrade vai aparecendo Pra você poder fazer Aqui ó Acho que aumentou a quantidade Não é velocidade A quantidade Pelo visto ainda É Interessante É interessante Botão pressionado Pronto Atirador Quero fazer upgrade nele Boomerang Ganhei agora Maravilha Maravilha Com o boomerang Dá pra fazer um estrago E tanto Mas por enquanto Eu vou deixar assim Logo logo Eu vou fazer mais algum upgrade Aqui que eu preciso No caso de taxinha Esse aqui já tenho Pra deixar o dado Mais afiado Já fiz um upgrade Aqui no macaco atirador Então ele já Consegue pegar mais Camadas Esse aqui aumentou O alcance Do caso de taxinha Magnífico E agora Esse aqui Vai ser um problema Gente Porque eu ainda não tenho Experiência Vai demorar bastante Aí ó Do Do Dar do Fazer upgrade E começa a ficar Cada vez mais difícil De fazer upgrade né Então por isso Você vai posicionando Devagarzinho Um ali Outro lá Esse aqui vai aumentar A velocidade Eu acho que compensa Agora o ninja Tá aqui também Meu Deus O negócio Dá meio que Uma sensação De Sei lá Você tá muito No passado Uma sensação De que você tá lá em 2000 Sei lá quanto Esse jogo Não sei que ano Que foi lançado Gente Giro pra vocês Eu vou pesquisar Os anos deles Que eles foram lançados Pra saber E aí eu coloco Pra vocês verem É Eu acho que Eu já queria Pular pro outro Gente Já Vou aumentar A velocidade aqui Eu já queria Mostrar logo Não sei se já viram Várias vezes no canal Não precisa nem mostrar Mas eu vou entrar Só pra ver A diferença Gente O upgrade O pulo Que deu Tudo isso né Eu tenho que mostrar Porque fica interessante Vamos iniciar aqui de novo Agora tá muito mais veloz Ó o tiro Ó Muito mais rápido Ou não Ou é outra coisa Eu não sei se é Se ficou mais forte O disparo Ou que que foi Vamos acelerar um pouquinho Só pra garantir Que a gente faça O upgrade aqui também Nesse Pronto Magnífico E eles destroem Não importa o alcance Canhão Já deu uma diferenciada Já mudou a aparência E aí gente Ó Já mostrei o que eu tinha Mostrado bastante Nesse jogo aqui Vamos pro 6 Depois pro Apes E depois pro Você É um balão Aí aqui É onde tudo muda O jogo fica Muito mais profissional Não sei quanto tempo Levou de um pro outro Pra ser lançado Eu conheci gente O Blooms Através do Monster CD Battle 2 Na época que eu comecei A jogar Pro CD Battle 2 Tudo mais Pra ver como é que era É conhecer esse jogo Magnífico E realmente Esse jogo aqui Ele não começou Dessa forma talvez Não sei bem Mas ele foi sendo Melhorado cada vez mais Acredito eu Então vamos colocar No modo difícil O modo padrão E a diferença Não tem como descrever Não sei se essa foi A ordem cronológica Certa Mas a diferença É muito grande Cara Que isso Que pulo assim Dimensional Olha o Cospitaxinha Que diferente Ali era muito mais Flash Flash né Um jogo mais Flash mesmo Aquele jogo Mais rápido Um gráfico Mais diferente Olha que diferença O Cospitaxinha ficou Olha esse upgrade Aqui Dos disparos Tanto de coisa Que tem O dardo Aqui por exemplo A diferença dele Você consegue Posicionar ele Em algum local É até estranho Você jogar isso daqui Porque ele fica mais FPS maior De velocidade O gráfico Muito 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 Bonito Superior Até hoje O cara olhando assim Pensa que O gráfico é ruim Mas não é O jogo ficou muito bonito Muito bonito mesmo Vamos lá então Para o Apes Galera Apes vs Elion Chegou Depois de todos Mas não foi o criador Lembrando Não foi o criador Isso aqui é só demonstração De como o Bloom Se tornou Com o tempo Agora a gente pode jogar Por exemplo Em primeira pessoa Olha isso Nós estamos em Primeira pessoa Eu posso Deixa eu ver se eu consigo Pular aqui Algumas rodadas Não dá Pelo visto Não vou conseguir Mas olha Que diferença Né Agora a gente está Com um 3D Onde você enxerga Os balões Isso aqui Foi um jogo Muito bem feito Muito Muito Incrível Para falar a verdade Muito Incrível Muito E é isso Né Os balãozinhos Você destrói Aqui já tem alguns Não tem todas as classes É claro Mas tem vários outros Tem até um mago Já novidade Que chegou Esses tempos Vou comprar aqui O mago Para vocês verem Eu soltando magia Que diferença Né Mas muita Diferença Mesmo Muita mesmo Mas é isso Gente Vamos para o Que você é um balão Sim Esse jogo ficou gigante Mas por uma boa E razão Aí né E agora você é um balão Os gráficos muito lindos Muitos perfeitos O bonequinho bem feito Até também Olha que top Isso daí É É muito incrível Muito incrível E é isso né gente Esse foi o vídeo para vocês Espero que tenham gostado Lembrando aí Deixar seu like Inscrever-se no canal Porque esse vídeo deu muito trabalho Esse vídeo vai jogar Todos os bloons Do 1 ao 6 Aí tem o O Eps Que é o 7 Esse aqui é o 8 Tô brincando Mas é isso né Foi muito longe Foi uma diferença e tanto Já que esse aqui também Não foi criado pelo próprio Criador Ninja Kiwi Foi outras pessoas Que fizeram Acredito eu também né Vai que saber Que eles tem algum envolvimento Nisso Até porque eles não Meio que Não denunciaram o jogo Até porque o jogo É a ideia deles né Então é interessante Imaginar isso Olha o dardo ali Como ele está agora Você consegue olhar Para ele gente Ó Então foi uma diferença O jogo Ele foi feito Uns upgrade a mais né Tipo com o tempo Pessoas foram lançando Coisas novas do jogo E é isso Tem muito mais coisas Para me mostrar Mas esse aqui Já foi a ideia base Senão o vídeo ia ficar Um podcast Uma hora de vídeo Um filme Nós estamos Até a próxima E fui